Gente, hoje, 12 de junho, a gente tá começando a semana naquele clima romântico, é dia de celebrar o amor entre os namorados. O Bom Dia Bahia vai contar agora histórias pra você de casa que vão te inspirar. Vamos ver? Dia 15 de abril de 2023. Edilane até desconfiava que uma surpresa estava por vir, mas não imaginava de jeito nenhum que fosse da forma como foi. Cristiano surpreendeu com um pedido de namoro muito especial em uma saída despretensiosa com os amigos para comer pizza. A gente já tinha um tempo que se conhecia e tudo mais, e a gente já se gostava, já conversava. Eu queria fazer algo diferente, algo que surpreendesse a ela. Edilane e Cristiano se conhecem há um ano, mas só um mês o pedido aconteceu. Eles são evangélicos e cada um congrega numa igreja diferente. Cristiano ainda destaca que no início ela não parecia muito interessada, mas que o segredo foi perseverar. Afinal, ele já sabia que Edilane era a mulher que ele queria para sempre em sua vida. Aqui no Brasil, a data foi criada pelo publicitário João Dória, sendo comemorada no dia 12 de junho, véspera de 13 de junho, um dia de Santo Antônio. Santo português com tradição de casamenteiro. Dória trouxe a ideia do exterior e apresentou a comérciantes paulistas, sendo iniciada uma campanha em junho de 1949, com o eslogan, nem só de beijo e se prova o amor. No Brasil, o dia dos namorados deu certo e se expandiu amparada com a correlação com o dia de São Valentim, que nos países do hemisfério norte ocorre no dia 14 de fevereiro, e é incentivada ali a troca de presentes entre os casais apaixonados. E nesse 12 de junho, a Evelyn e o Alanderson também comemoram esse dia tão especial para os casais apaixonados, mas eu queria também conhecer a história de vocês. Evelyn, você que tomou a iniciativa primeiro, né, de falar que estava interessada no Alanderson, como foi essa história entre vocês? Toda vez que ele passava para o meu, eu dava aquela olhadinha, soltava aqueles grintinhos com as amigas. Mostrava aquele interesse. Mostrava aquele interesse. Mostrava aquele interesse por ele, até que eu tomei a iniciativa de chegar nele, e aconteceu. Ele, para mim, é uma pessoa que sempre me apoia nos momentos que eu me encontro em total tristeza. Quando eu estou muito mal, ele está me dando todo aquele apoio, me abraçando, me beijando, o carinho dele é maravilhoso, ele me trata muito bem e eu me sinto a princesa ao lado dele. Eu gosto muito de como ela é atenciosa comigo, o cuidado, o afeto que a gente divide entre um e outro, e não acredito que era o que eu estava esperando. Que neste 12 de junho, o amor de Edilane e Cristiano, Evelyn e Alanderson, inspirem tantos outros apaixonados. Legenda Adriana Zanotto